Você não honra nacional, sem maldade, você não honra nada mesmo Você não honra nacional, viadulto e nem a si mesmo Vem, geralmente é bonito, que a batalha vai ser feita Vai ser respeito com esse fenômeno É foda, é foda, é foda, é foda Não pegou áudio nenhum Vem, 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 vem Eu quero ver, vem, eu quero ver, vem, vem O fato de você não citar minha irmã te torna um cara esperto Os dois que perderam citaram, você já viu que não deu certo Tá ligado não? Você vai ficar na BED Minas Gerais, você é de SP, porque você só perde Viu como é que é? Tipo mais complexo Eu faço um assunto e uma rima que tem nexo Eu não honro a si mesmo, mal, eu não nega E você não honra nem o nome que você carrega Já tá ligado para isso que eu digo Sabe que a batalha foda vai ser contigo Você pode até me surpreender, realmente Eu esperava mais e foi negativamente Porque pelo que você fez na última fase Eu achei que você me atacaria melhor E o bom de você vai parar de gol pra igual Que ninguém quer saber se eu sou de maior ou de menor O seguinte é o clima Por isso mesmo que aqui em cima não é com o nome Eu garanto é com rima É isso, você vem no round 15 Direito de ataque, 45 segundos E a mão pra cima Em três Explana, explana, explana Explana Você é o Thiago Tá ligado, mano Que hoje a rima do eu trago Mas colo, né, mando Eu mando na batida Trago com o cigarro E hoje eu vou tragar tua vida Conseguiu ver Você falou que me ganha Até no viaduto Pra honrar tua campanha Tu pode até ganhar Mas eu vou seguir com calma Porque adianta ganhar o mundo E tu perder da própria alma Já viu, meu mano Aí você quer um fato bíblico E eu te ataco como se fosse Um armamento químico Eu dou uma gaguejada no instrumental Pra ver se você supera ou faz o igual Conseguiu ver que era tudo intencional Aí, meu mano Você tem um potencial Eu não posso negar que você é bom Eu também não posso negar, mano Que tu tem o dom Não é babazão de ovo, meu mano Eu não sou esgoto É simplesmente você reconhecer o rapo do outro Conseguiu ver? Não preciso ficar aflito E eu não preciso rimar Só pra galera ter grito Exato, mano Satisfação, Cris É nóis Direito de resposta, Tiago Tá bem, tem isso que eu tô chegando Aí, aí Que se tu perdeu e eu faço o fim Já tá admitido que a vitória hoje é pra mim E é assim que eu começo Sabe por que agora no freestyle eu não despeço São Paulo, só perde, tá ligado? De 10 nacional que mega tem 11 foi roubado 11 foi roubado 11 foi roubado 11 eu causo o fim Foi roubado a aparelhinha pro Douglas G Você sabe que o nacional é o que era do coelho Mas não foi Isso acontece, pode falar Ano que vem eu vou e eu ouro no lugar E se você não me engano Sabe que nessa porra agora eu vim fazer um rap Se engano Falou que eu sou esperto Aqui cê toma burro Eu só não falo isso de você Porque cê é burro E não sei o que eu fico fazendo E nessa mano aqui Eu já vou surpreendendo Eu vou pro nacional ano que vem Pode crer E pode ter certeza que eu vou bater em você Vai dar treta Vamos ver aqui agora Vamos ver aqui agora Com o hacker Vamos ver, cês ouviram daí Cês ouviram daí É o PM, ó, com o hacker A minha direita, Cris A minha esquerda, Thiago Mão pro alto e muito barulho para Cris Mão pro alto e muito barulho para Thiago Terceiro, 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 Terceiro Eu amo São Gonçalo, mas são filha da puta De novo, mão pro alto e barulho, Cris Mão pro alto e barulho, Thiago Mão pro alto e barulho, Terceiro round Cris Vê se tu consegue remarcar esse mark aqui Mais de perto Rapaziada Thiago terminou, Thiago volta Um minuto e meio, Terceiro round Avalinha Gimas Tá bom? Vocês estão me escutando aqui? Tá ótimo Tá de boa? Tá Melhor Avalinha Gimas Avalinha Gimas Avalinha Gimas Avalinha Gimas Vou ter que te falar, eu te mato e volto com a vitória lá pra quem amar Diz porque é cachorro morto é o contrário Cachorro é magro e é cachorro e eco Você tá indeciso, porque a vitória hoje pra você vai ser volta vivo Sempre se entende, né? Mano, eu não falo Hoje eu que levo essa vitória pra São Paulo Eu não levo pra São Paulo, sabe por quê? Porque antes mesmo de subir no palco, sabia que ia perder Já viu, mano, você falou que ia volta vivo Vitória pra mim é vencer, mas dá no improviso Eu sabia que ia perder isso, eu não sei Sabe por que agora eu vou mandar rap e além? Irmão, você tá ligado, você pode falar São Paulo não ganha, mas esse ano ganha com o PH Você não vai ganhar com o PH, vou te dizer Mas não tem que achar o Chris, mas não vai ganhar com esse Você não vai ganhar, não adianta nem dar ganhar Porque hoje não vai adiantar Eu não entendi o que você falou, ele vai além Se ele representa São Paulo, eu vou ganhar também Tio, você tá ligado que eu sou verdadeiro? A vitória não é pra um, é pro estado inteiro É pro estado inteiro, isso eu vou te dizer Tem vários estados no Brasil, você vai desmerecer? Aí que a cabeça cai, como é que você desmerece? Se cai, se desmerece, se desmerece, se desmerece Eu não tenho desmerecer a capacidade Não é desmerecer, isso se chama agilidade O rio é fogo em graça E só pra falar, mano, eu tô me sentindo em casa Eu tô me sentindo em casa, a verdade é a minha rua Então vai morrer na sua casa, porque é a minha rua Já tá ligado, nesse sentido em casa, ele é avulso Então da minha casa você foi expulso A gente aprendeu na infância com o São Madruga Não paga aluguel, expulso, não é isso? Rapaziada, Cris, Thiago, Thiago e Cris Vamos ver quem vai pra final Mão pro outro, muito barulho para Cris Mão pro outro, barulho para Tiago Novamente, novamente com a mão junto Mão pro outro, barulho para Cris Mão pro outro, barulho Tiago Cris para a próxima fase, para a final Favulho Tiago